Esse seu coração frio e o beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento e esfria, nosso clima varia Já, já, eu fico doente Sempre que um sofre, o outro prende Se o tarde for, outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia